Semana com eleições na UFMT, estreia do Cuiabá pela Sul-Americana e muito mais. Confira o nosso resumo. E teve eleições na UFMT. Com 51% dos votos, a professora Marlúcia Aparecida venceu a eleição. O professor Evandro Soares, que era o antigo reitor, tentava a reeleição, mas ficou em segundo lugar. Ele reconheceu a derrota e deu os parabéns à professora. Os dois e mais um nome vão integrar a lista tríplice que será enviada ao presidente Lula e ao ministro Camilo Santana. Eles têm a liberdade de escolha, mas a expectativa é de que a professora Marlúcia seja mesmo nomeada a reitora, que foi escolhida pela comunidade acadêmica e que tenha o mandato de 2025 a 2028. Operação Apito Final. A Polícia Civil investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro do crime organizado envolvendo um time de futebol amador. Advogados, familiares e até pré-candidatos a vereadores participavam do esquema. O grupo teria esquentado cerca de 65 milhões em dinheiro em um complexo esquema do crime organizado. Durante a operação foram apreendidos carros de luxo, dinheiro em espécie e uma moto aquática. Para fins de lavar esse dinheiro, posteriormente converter o proveito do crime em ativo lícito, exercendo também um papel de destaque, principalmente de assistencialismo perante a sociedade. através de distribuição de cesta básica, da utilização de um time de futebol, a construção de um centro esportivo, tudo isso em benefício da facção e em detrimento da sociedade de bem da cidade de Cuiabá. Um caminhão desengatado atingiu o pilar de um prédio de sete andares no bairro Jardim Tropical, em Cuiabá, e assustou os moradores. Além disso, eles tiveram que ser retirados às pressas do local. Após uma avaliação, a Defesa Civil e o CREA classificaram o prédio como inabitável. Medidas emergenciais foram tomadas para segurar a estrutura, mas uma nova coluna deve ser feita. O motorista foi preso duas vezes na mesma noite. Na primeira situação, ele atropelou uma motociclista e a arrastou por 300 metros na Avenida Fernando Corrêa, em Cuiabá. O homem fugiu sem prestar socorro, foi preso e depois foi solto. Na segunda situação, ele se envolveu em uma nova confusão e foi preso novamente. Dança das cadeiras na política. A janela partidária fecha neste sábado e os vereadores seguem trocando de partido de olho nas eleições municipais que acontecem em outubro. Só em Cuiabá, mais de sete parlamentares já trocaram de sigla e outros seguem negociando até o último minuto. E o Cuiabá teve uma estreia tímida na Sul-Americana. A partida ficou no 1x1 contra o Lanús, que aconteceu na Arena Pantanal. O próximo desafio do Dourado é contra o Metropolitanos no dia 11 de abril e será na Venezuela. E a dica para o final de semana é a tour Escândalo Íntimo da cantora Luísa Sonza, que acontece na Musiva. Você confere essa e outras notícias no site RD News e nas nossas redes sociais. Até a próxima semana. Tchau! Tchau!